Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. John Kennedy, né? Vem caindo nas graças aí do torcedor e mais uma atuação de gala, mais uma atuação de gala. E o principal, né? No que ele falou após a partida, ele disse é muito feliz, mas sempre com os pés no chão. Então você vê que o John Kennedy, aquele lá atrás, que chegava atrasado, que não tinha comprometimento, né? Que muita gente falou pro Fluminense rescindir o contrato dele, mudou, né? Parece outro jogador focado e hoje é um grande ativo do clube e ajudou o Fluminense muito na classificação, não só pelo gol, né? No final, um golaço, mas também pela assistência, né? A assistência realmente foi algo impressionante. Eu quero saber de vocês o que vocês acham, deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Um achado, né? Dentro desse elenco do Fluminense, o John Kennedy, que no início do ano, a gente arde lembrar, né? Que ele tava no ferroviário e muita gente acreditava que era o fim desse jogador e hoje brilha na Libertadores da América. Abraço! E aí E aí E aí